Música Não, falando sério, você não tá achando que vai ficar ótimo? Pode, pode muito. O meu lustre de murano. Sonho meu Sonho meu Minha mesa sarina de grande preto. Eu contentei ainda pro meu irmão que eu tô fazendo blog. Eu acho que vai ficar uma renda de vergonha. Vamos ver. Música 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 Já tiraram? Todo aquele entulho que tava aqui, já dá pra ter uma visão melhor. Música 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 Você é muito otimista, né? Música 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 Música